Su-Sucesso é sucesso. Zz-Zz Disco. Aa- Sonya Co-Cook-Oizona. Vamo começar mais ou menos assim ó. Chega pra cá galera! Vamo começar mais ou menos assim ó. Chega pra cá galera! Vamo começar mais ou menos assim ó. Chegou Ricardo culpado! Chegou Ricardo, Cumpadre! Chegou Ricardo, Cumpadre! Chegou Ricardo, Cumpadre! Vamos começar mais ou menos assim, ó! Vai pra cá, galera! Chegou Ricardo, Cumpadre! Chegou Ricardo, Cumpadre! Vamos começar mais ou menos assim, ó! Que rosa, cheia, eba! Chaparra o castigo! Chegou Ricardo, Cumpadre! Terrô, F plante, eba! Chaparra o castigo! Chegou Ricardo, Cumpadre! Terrô, F plante, eba! Chaparra o castigo! Chegou Ricardo, Cumpadre! Nós somos mais antiga, Ricardo Jal! Nós somos mais antiga reina do caldo Nós somos mais antiga reina do caldo Nós somos mais antiga reina do caldo Sucesso, sucesso Morto velho é tudo bucha, eles vão sair correndo Vamos gerar Sucesso é sucesso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual você vai cabater? Cadê? Cadê? Vamos lá Ilha é terror, o T�unfunction sem nofo Vai Ilha é terror, comakatido sem nofo Vai Ilha é terror, comakatido sem nofo Vai Ilha é terror, in, ilha é terror In, ilha é terror Comakatido sem nofo Vai O baile é nosso, haha, uhul Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou O baile é nosso, haha, uhul O baile é nosso, haha, uhul Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou DJ Sapão, o melhor DJ da comunidade Legal demais O baile é nosso, haha, uhul O baile é nosso, haha, uhul Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou O baile é nosso O baile é nosso O baile é nosso Demorou, 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 mais abalou Demorou, 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 mais abalou Demorou, 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 mais abalou Demorou, 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 mas avalou O baile, o baile, o baile é nosso, haha, uhu O baile é nosso, haha, uhu Demorou, 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 mas avalou Demorou, 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 mas avalou DJ Sapão, o melhor DJ da comunidade Legal demais Coelho da rocha, sou mais indie, sou joão Os maliguinhos da red me ajudam com a seleção Coelho da rocha, sou mais indie, sou joão Os maliguinhos da red me ajudam com a seleção Coelho da rocha, sou mais indie, sou joão Coelho da rocha, sou mais indie, sou joão Corre lá do pé, que Tomás que chegou Coelho da rocha, sou mais indie, sou mais indie, sou joão Coelho da rocha, sou mais indie, sou joão Coelho da rocha, sou mais indie, sou joão Corre lá do bem, pirou mais e chegou A filha do zero, com os balanças só surreceu Corre lá do bem, pirou mais e chegou A filha do zero, com os balanças só surreceu Pode sozinho, galante Tomazinho Pode sozinho, galante Tomazinho A maior de madureira faz o bairro tremer Rê, 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 tapê Vagabau e fumacê A maior de madureira Faz o bairro espremer Rê, 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 tapê Vai cagar mal e fumacê A maior de madureira Faz o barro tremer Vagabau e fumacê A maior de madureira Faz o barro tremer Vagabau e fumacê Vagabau e fumate A maior de Madureira Faz o bairro tremer Vagabau e fumate O esporte velho é tudo bucha, eles vão sair correndo É do amigo É do amigo O Viana, o Viana, o Viana vem de bicho Pois pra ver pra morroto velho é tudo puxa Eles vão sair correndo O Viana vem de bicho Pois pra ver pra morroto velho é tudo puxa Eles vão sair correndo Pois pra ver pra morroto velho é tudo puxa Eles vão sair correndo O Viana, o Viana, o Viana vem de bicho O Viana vem de bicho O Viana vem de bicho Pois pra ver pra morroto velho é tudo puxa Porto velho é tudo puxa Porto velho é tudo puxa Eles vão sair correndo Porto velho é tudo puxa O Viana, o Viana vem de bicho Que te causa calafrio Macaria amarelinho O mais temido do Rio Como é neve do bolo sul Que te causa calafrio Macaria amarelinho O mais temido do Rio O Viana vem de bicho O Viana vem de bicho Chega pra cá Galera Vamos começar mais ou menos assim Chega pra cá Galera Vamos começar mais ou menos assim Chega pra cá Galera Vamos começar mais ou menos assim Chegou Ricardo, cumpade Chegou Ricardo, cumpade Chegou Ricardo, cumpade Vamos começar, vamos começar, vamos começar mais ou menos assim, ó Nós somos nós, gente garrigado de algo 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 Chega pra cá galera Chegou Ricardo, cumpade Chega pra cá, galera! Chegou em casa, cumpade! Derrota, xinhentos! Se aborra o perfil, meu! Derrota, xinhentos! Se aborra o perfil, meu! Chegou em casa, cumpade! Chegou em casa, cumpade! Chegou em casa, cumpade! Derrota, xinhentos! Derrota, xinhentos! Derrota, xinhentos! Se aborra o perfil, meu! Derrota, xinhentos! Se aborra o perfil, meu! Derrota, xinhentos! Se aborra o perfil, meu! Chegou em casa, cumpade! Derrota, xinhentos! Chegou em casa, cumpade! Chegou em casa, cumpade! Chegou em casa, cumpade! Derrota, xinhentos! Já parra o cassivo Derrota, chinheta Já parra o cassivo Chegou a entrada, cumpadre Vamos pensar mais ou menos assim Chegou a entrada, cumpadre Chega pra pegar a liderar Chegou a entrada, cumpadre Derrota, chinheta Já parra o cassivo Nós estamos mais de sinharicado Derrota, chinheta Já parra o cassivo Nós estamos mais de sinharicado Nós estamos mais de sinharicado 1-4-7-2 1-4-7-2 1-4-7-2 Logo lá do ar no chão Lutu tá livre do Porel Tailandês é do Sinão 1-4-7-2 1-4-7-2 1-4-7-2 Logo lá do ar no chão Lutu tá livre do Porel Tailandês é do Sinão Lutu tá livre do Porel Tailandês é do Sinão 1-4-7-2 1-4-7-2 1-4-7-2 Logo lá do ar no chão Lutu tá livre do Porel Tailandês é do Sinão Lutu tá livre do Porel Tailandês é do Sinão O Taliberto Porel, tailandês é do Sinão 1, 1, 4, 7, 2, 1, 1, 4, 7, 2, logo lá do ar no chão O Taliberto Porel, tailandês é do Sinão O Taliberto Porel, tailandês é do Sinão 1, 1, 4, 7, 2, 1, 1, 4, 7, 2, logo lá do ar no chão O Taliberto Porel, hoje joga o braço e puxa Hoje joga o pé e puxa o pé O gogô deu uma rasteira, esse fonte de malé Hoje joga o braço e puxa Hoje joga o pé e puxa o pé O gogô deu uma rasteira, esse fonte de malé Se entra no meu caminho, você vai se arrepender É rocha, é pedra, não tem pra onde correr Se entra no meu caminho, você vai se arrepender É rocha, é pedra, não tem pra onde correr Você, 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 você vai se arrepender É rocha, é pedra, não tem pra onde correr Se entra no meu caminho, você vai se arrepender É rocha, é pedra, não tem pra onde correr Hoje joga o braço e puxa Hoje joga o pé e puxa o pé O gogô deu uma rasteira, esse fonte de malé Hoje joga o braço e puxa Hoje joga o pé e puxa o pé O gogô deu uma rasteira, esse fonte de malé Hoje joga o braço e puxa Hoje joga o pé e puxa o pé O gogô deu uma rasteira, esse fonte de malé Hoje joga o braço e puxa Hoje joga o pé e puxa o pé O gogô deu uma rasteira, esse fonte de malé Hoje joga o braço e puxa 2, 2, 3, 2, é o bode Puxa o bode Manequia Madureira, boânio gira já Respeita pro Germeno, o bode da Antica Manequia Madureira, boânio gira já Respeita pro Germeno, o bode da Antica Manequia Madureira, boânio gira já Respeita pro Germeno, o bode da Antica Manequia Madureira, boânio gira já Respeita pro Germeno, o bode da Antica Manequia Madureira, boânio gira já Respeita pro Germeno, o bode da Antica Manequia Madureira, boânio gira já As peias tá cruzaki Oalone tá anti-pa Puxa, puxa o pode A dragira tem Puxa, possa, minha A dragira tem Puxa o bolso Puxa o bolso PANÉQUI O MADUREIRO A BOÊNICA O GIRA JÁ Respeita para os germéis O bonde da ética PANÉQUI O MADUREIRO A BOÊNICA O GIRA JÁ Respeita para os germéis O bonde da ética Praça Cruz Vermelha, área de lazer Praça, praça Cruz Vermelha, área de lazer Praça, praça Cruz Vermelha, área de lazer Dois, três, dois, eu f*** Puxa o bode Dois, três, dois, eu f*** Puxa, puxa o bode Valeu, Toshio, valeu, Daniel Valeu, Toshio, valeu, Daniel Puxa, 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 puxa o bode Puxa, 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 puxa o bode Valeu, Toshio, bicho, papão Cesar enrola bicão Derrota Zona Oeste, bode da maldição Derrota Zona Oeste, bode da maldição Derrô, derrô da Zona Oeste, bote da maldição Derrô, derrô da Zona Oeste, bote da maldição Derrô, derrô do lado B, Cesar enrolou a vitão Derrô, derrô da Zona Oeste, bote da maldição Derrô, derrô do lado B, Cesar enrolou a vitão Terro, 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 terro do lado B Terro, terro do lado B Cesar enrolado em cão Terro, 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 terro do lado B Terro, terro do lado B Cesar enrolado em cão Bicho, bicho, papão 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 É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Quando a noite já é É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Pode soltar que já é Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Pode soltar que já é Quando a noite já é É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Pode soltar que já é É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Pode soltar que já é É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, não tem pra onde ir Nem, 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 nem pode correr Quando o dia que chega vamos quebrar o lado B Não tem, não tem pra onde ir Nem, nem, nem pode correr Quando o dia que chega vamos quebrar o lado B Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não, não tem, não tem, não tem pra onde ir Nem, nem, nem pode correr Quando o dia que chega vamos quebrar o lado B Quando o dia que chega vamos quebrar o lado B Santa, 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 Santa Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Mar, Santa, 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 Santa Mar, Santa Mar Pede a paz, tem, tem conceito, tem, tem conceito, perde a paz Santa, 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 Santa Pede a Pai Santa Marta Santa Marta Santa Marta Pede a Pai Santa Marta Santa Marta Tem Consito Tem Consito Tem Consito Pede a Pai Pede a Pai Tem Consito Tem Consito Quem tem medo corre Quem não tem medo fica Mas prepara o seu caixão Que lá vem a curicica Quem tem medo corre Quem não tem medo fica Mas prepara o seu caixão Que lá vem a curicica Bota a ponta no papel Quer curar a disposição Boteado, debochado Bota a ponta no salão O lado A no peitão Não Bomba nuclear Explode do lado B Curicica Que lá vem a curicica Quem tem medo corre Quem não tem medo fica Mas prepara o seu caixão Que lá vem a curicica Quem tem medo corre Quem tem medo Que lá vem a curicica Que lá vem a curicica Bomba nuclear Explode do lado B Curicica É o camuri playboy Ae Bomba nuclear Explode do lado B Curicica É o camuri playboy Ae Sacrepiente Altery Quem tem medo corre Quem não tem medo fica Mas prepara o seu caixão Que lá vem a curicica Quem tem medo corre Quem não tem medo fica Mas prepara o seu caixão Que lá vem a curicica Quem tem medo corre, quem não tem medo fica mais preparo Meu cachão que lá vem a Curicica Quem tem medo corre, quem não tem medo fica mais preparo Meu cachão que lá vem a Curicica Bomba nuclear, explode do lado B Curicica é o caburi Playboy Aé Bomba nuclear, explode do lado B Curicica é o caburi Playboy Aé Magia negra, boneco de vudu P.L.H. Cascata, caos e nome Iguaçu Magia negra, boneco de vudu P.L.H. Cascata, caos e nome Iguaçu It's your body rock, rock Magia negra P.L.H. Cascata P.L.H. Cascata, caos e nome Iguaçu 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 Magia negra, boneco de vudu P.L.H. Cascata, caos e nome Iguaçu 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 O famoso trem bala Que tu tá esperando O trem já vai passar E pensa em questão da cruz O famoso trem bala Sai da central Esse trem tá na moral Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Sai, sai da central Esse trem tá na moral Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Sai, sai da central Esse trem tá na moral Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Que tu tá esperando O trem já vai passar E pensa em questão da cruz O famoso trem bala Que tu tá esperando O trem já vai passar E pensa em questão da cruz O famoso trem bala Sai, sai da central Esse trem tá na moral Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Sai, sai da central Esse trem tá na moral Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Tu ouvi-te três De verdade eu calho o pau Tu ouvi-te três Tu ouvi-te três Sai, sai do salão Que São João vem aí Acabar com o baile Se soltar do saci Sai, sai daia do salão Que São João vem aí Acabar com o baile Se soltar do saci Sai, sai daia do salão Que São João vem aí Acabar com o baile Se soltar do saci Acabar com o baile Acabar com o baile Se soltar do saci Acabar com o baile Acabar com o baile Acabar com o baile Se soltar do saci Acabar com o baile Se soltar do saci Sai, sai daia do salão Que São João vem aí Acabar com o vale Que soltado tá assim Acabar com o vale Que soltado tá assim Esse é o bonde do justo Você pode acreditar Vindical, Roça, Morel Trata, fé e fórmica Esse é o bonde do justo Você pode acreditar Vindical, Roça, Morel Trata, fé e fórmica Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tem que plantar, DJ Vindical, Roça, Morel Trata, fé e fórmica Esse é o bonde do justo Você pode acreditar Vindical, Roça, Morel Trata, fé e fórmica Esse é o bonde do justo Você pode acreditar Vindical, Roça, Morel Trata, fé e fórmica Tá ligado, né? Tem que plantar, DJ Vindical, Roça, Morel Trata, fé e fórmica Vindical, Roça, fé e fórmica Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tem que plantar, DJ Acreditar Vindical, Roça, Morel Trata, fé e fórmica Os sinistros são de Bel Baixada é cruel Os sinistros são de Bel Baixada é cruel Os sinistros são de Bel Os sinistros são de Bel Baixada é cruel Os sinistros são de Bel Baixada é cruel Os sinistros são de Bel Baixada é cruel Os sinistros são de Bel Vindical, Roça, Fórmica Vindical, Roça, Fórmica Os sinistros são de Bel Baixada é cruel Os sinistros são de Bel Os sinistros são de Bel Os sinistros são de Bel Os sinistros são de be- Baixada, se não passam por cima Capo cabelo, pinta-a-vila Vila 3 e o Catarina Saiam da pista, se não passam por cima Capo cabelo, pinta-a-vila Vila 3 e o Catarina Cabelo, pinta-a-vila Vila 3 e o Catarina Cabelo, pinta-a-vila Vila 3 e o Catarina Saiam da pista, se não passam por cima Capo cabelo, pinta-a-vila Vila 3 e o Catarina Saiam da pista, se não passam por cima Capo cabelo, pinta-a-vila Vila 3 e o Catarina Saiam da pista, se não passam por cima Capo cabelo, pinta-a-vila Vila 3 e o Catarina Tem moral no barrigueiro Pedre boy da CDT Terror do Rio de Janeiro Tem fama, tem conselho Pedre boy da CDT Terror do Rio de Janeiro Tem moral no barrigueiro Pedre boy da CDT Terror do Rio de Janeiro Pedre boy da CDT Tem moral no barrigueiro Pedre boy da CDT Terror do Rio de Janeiro Tem fama, tem conselho Pedre boy da CDT Terror do Rio de Janeiro Tem moral no barrigueiro Pedre boy da CDT Terror do Rio de Janeiro Pedre boy da CDT Somos um vulcão, vagabão é piedade Iriria e a policão, destruímos terremoto umuzu, vagabão é piedade Iriria e a policão Destruímos o terremoto, somos um vulcão Paga a mão e a piedade, me riria a bolição Oh, oh, chubê, não tem danão 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 Bora, bora, bolição Bora, bora, bolição Destruímos o terremoto, somos um vulcão Paga a mão e a piedade, me riria a bolição Destruímos o terremoto, somos um vulcão Paga a mão e a piedade, me riria a bolição Oh, chubê, não tem danão 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 Destruímos terremoto, estamos no bucão, vagabal e a fiedade Viriria, politão Destruímos terremoto, estamos no bucão, vagabal e a fiedade Viriria, politão A, do B, do feindadeu 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 Corre, guerreiro, pegou o motoboy A casa morreu, desgê, pega o bucão, destrói Corre, guerreiro, pegou o motoboy A casa morreu, desgê, pega o bucão, destrói Corre, guerreiro, pegou o motoboy A Cazim morrou de engenho, pega o vulcão e destrói Corre Ferreira, pegou o motoboy A Cazim morrou de engenho, pega o vulcão e destrói É o Coroado, é Cazim, morrou de engenho Quero ver o geral, hein Alô, Guayalu, Geraldo Rocha, quero o branco aí, companheiro Geraldo Brasília, demorou O terremoto voltou, o lado acorreu 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 Escorre, guerreiro, pegou o motoboy A casa de morro, tem jeito, pega o vulcão, destrói Escorre, guerreiro, pegou o motoboy A casa de morro, tem jeito, pega o vulcão, destrói Escorre, guerreiro, pegou o motoboy A casa de morro, tem jeito, pega o vulcão, destrói Escorre, guerreiro, pegou o motoboy A casa de morro, tem jeito, pega o vulcão, destrói A tradição do baile é de ler e infernizar A Arnaldo e a Marinha CG Zona Oeste, o bonde do mal Galera da Marinha, Arnaldo, bonde infernal A Arnaldo e a Marinha Morro do Massaque Coréia Morro do Massaque Coréia Morro do Massaque Coréia Morro do Massaque Coréia A base a cabeça que o terror voltou Pagado o Coréia, o bonde quebra quebrou A base a cabeça que o terror voltou Pagado o Coréia, o bonde quebra quebrou Puxa um bate geral, invadindo os alemão Devastando lá do ar O Fazende Boaçu O Jó que tá bajará História A壓a And there's nothing E no Rain E no Rain This is definitely It's an esempio E vai te invadir os ponta ponta devastando geral O quarteto quando vai puxar um bate geral E vai te usar limão devastando lá do ar O pate de bola azul o joque tabajará That's why in the show E vai te invadir os ponta ponta devastando geral O quarteto quando vai puxar um bate geral E vai te usar limão devastando lá do ar O pate de bola azul o jovem Turano Chacrinha, Mineirazicô Matinha Borel, 17 Salgueirô Turano Chacrinha, Mineirazicô Matinha Borel, 17 Salgueirô Turano Chacrinha, Mineirazicô Batinha Borel, 17 Salgueirô Salgueirô, Salgueirô É pra esculachar 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 Turan, 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 turan no chacrinha Mineiras, mine, mine, mineiras e cor Batinha, borel, batinha, batinha, borel 17 salgueiro, salgue, sal, salgueiro, sal, salgueiro Turan, 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 turan no chacrinha Mineiras, mine, mine, mineiras e cor Batinha, batinha, borel 17 salgueiro, salgue, sal, salgueiro, sal, salgueiro É pra esculachar 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 Santa Maria É pra esculachar Eu, 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 eu Viva Diva o Renacê Viva Diva o Renacê Viva Diva o Renacê Viva Diva o Renacê Santa Maria, veio pra vencer Sou de Jacaré, Paguá Viva Dindo, renascer Santa Maria Veio pra vencer Sou de Jacarepaguá Viva Dindo, renascer O Santão Aê 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 Viva Dindo, renascer O Santão Aê O Santão Aê O Santão Aê O Santão Aê Santa Maria Veio pra vencer Santa Maria Veio pra vencer Sou de Jacarepaguá Viva Dindo, renascer Viva Dindo, renascer Viva Dindo, renascer Quem manda? Quem manda? Quem manda? Quem manda? Quem manda? O bonde se uniu O macaque é mais de mil O macaque, o macaque, o macaque é mais de mil Música Música Acesse o nosso canal. 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 O nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. O nosso canal. Acesse 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 o nosso canal. O ferra, o ferra ferrou, dono do CCIP É o Caxilho, formou, com bandido e APC O ferra, o ferra ferrou, dono do CCIP 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 É o cachinho formou, um bondido e a PC O ferra ferrou, dono do CCIP O ferra ferrou, o ferra ferrou O ferra ferrou, dono do CCIP É o cachinho formou, um bondido e a PC O ferra ferrou, dono do CCIP O ferra ferrou, dono do CCIP O ferra ferrou, dono do CCIP Terrorista satanico que voltou pra reinar Estrada velha Estrada velha Estrada velha E a galinha Terrorista satanico que voltou pra reinar Estrada velha Estrada velha E a galinha Terrorista satanico que voltou pra reinar Estrada velha Extrada… Extrada velha Extrada velha Extrada via Terrorista satanico que voltou pra reinar Estrada velha E a galinha Terrorista satanico que voltou pra reinar Extrada velha Estrada velha e a garinha Estrada velha e a garinha Estrada velha e a garinha Terrorista satânico que voltou pra reinar Estrada velha e a garinha Terrorista satânico que voltou pra reinar Estrada velha e a garinha Estrada velha e a garinha Terrorista satânico que voltou pra reinar Estrada velha e a garinha Terrorista satânico que voltou pra reinar Estrada velha e a garinha Choupinho maloca, Choupinho maloca, Choupinho maloca, Choupinho maloca, Vigário Geral, o terror do Chaparral. Choupinho maloca, Choupinho maloca, Choupinho maloca, Vigário Geral, o terror do Chaparral. Choupinho maloca, Choupinho maloca, Choupinho maloca, Choupinho maloca, Choupinho maloca, Choupinho maloca, Vigário Geral, o terror do Chaparral. Choupinho maloca, 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 Ch Urubu, Jacarezinho, conjunto da P, que viemos do Cautre, curti o CC e P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P, que viemos do Cautre, curti o CC e P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P, que viemos do Cautre, curti o CC e P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P, que viemos do Cautre, curti o CC e P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P, urubu, Jacarezinho, conjunto da P. Urubu, Jacarezinho, conjunto da P. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Parece um terremoto, faz o caldo tremer Parece um terremoto, faz o caldo tremer Parece um terremoto, faz o caldo tremer A carne morrotei, faz o caldo tremer Terror de padre Miguel, cinco-sete da pressa Guerreiro das antigas, disposição e cruel Cinco-sete da pressa, terror de padre Miguel Tipo 7 da praça e aterrou de padre Miguel Guerreiro das antigas, disposição e cruel Tipo 7 da praça e aterrou de padre Miguel Guerreiro das antigas, disposição e cruel Tipo 7 da praça e aterrou de padre Miguel Guerreiro das antigas, disposição e cruel Tipo 7 da praça e aterrou de padre Miguel Terro de padre Miguel Guerreiro das antigas, disposição e cruel Tipo 7 da praça e aterrou de padre Miguel Guerreiro das antigas, disposição e cruel Tipo 7 da praça e aterrou de padre Miguel Guerreiro das antigas, disposição e cruel Guerreiro de padre Miguel Guerreiro das antigas, disposição e cruel Tem, 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 tem da agora Mas não tem nada na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola Vem, vem agora Mas não tem nada na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola Geral da caça d'água Quero ver todo mundo aqui, amigo Aqui, ó, aqui, amigo É disposição legal, amigo Vem, vem agora O arrego acabou É disposição legal Vem, vem agora O arrego acabou É disposição legal Vem, vem agora Mas não tem nada na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola Vem, vem agora Mas não tem nada na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola Vem, vem agora Cascaça d'água vai dar bola Vem, vem agora Vai, 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 vai União de São Gonçalo, chegou ao desespero União de São Gonçalo, chegou ao desespero Vai jogar você no bang pro Jacaré do Salgueiro Vai jogar você no bang pro Jacaré do Salgueiro Vai jogar você no bang pro Jacaré do Salgueiro União de São Gonçalo Chegou ao desespero Vai jogar você no bang pro Jacaré do Salgueiro União de São Gonçalo, chegou ao desespero Vai jogar você no bang pro Jacaré do Salgueiro O AP de Oswaldo Cruz Sempre, sempre, sempre Flamengo Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez O AP de Oswaldo Cruz e a torcida Uma vez, uma vez, uma, 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 uma vez Flamengo, vem sempre, sempre Flamengo Uma vez, Flamengo Vem sempre, 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 sempre O AP de Oswaldo Cruz Oba, oba O jardim vem pra quebrar Titi Oba, oba O jardim vem pra quebrar Titi Oba, oba O jardim vem pra quebrar Titi Oba., oba O jardim vem pra quebrar Titi Companhia, ataque, condição geral Já diga mais, onde do mal? Quero vi, vamos lá! Quero vi, vamos lá! Vamos lá Se tu conhece a morte, saia do corredor Suécia é a esperança, o bubode destruído Se tu conhece a morte, saia do corredor Suécia é a esperança, o bubode destruído Bubode destruído Bubode destruído Até o diabo com a gente se ajuntou Até o diabo com a gente se ajuntou Capetarda no colo andando, disposição e terror Disposição e terror Disposição e terror Corazão de pera e dirito do bom Já camarija de metrópio, bubode de canipão Ticota na parede, sobe na que bancada A mangueira de caxia, desenrola na porrada Se corta na parede, domina de bancada A mangueira de caxia, desenrola na porrada Quer saber por quê? Por que tem tanta fama? Mangueira de caxia, de sangueiro, bom de cama Quer saber por quê? Por que tem tanta fama? Mangueira de caxia, de sangueiro, bom de cama Bom de cama, eu não falo, as mulheres são tendidos Pra mangueira de caxia, solta logo os cumbis O terror do baile, quando solta o mic tais Quando solta o mic tais, quando solta o mic tais Quando solta o mic tais, quando solta o mic tais Já pedi bonde do mal, o lado a se apavorou Solta a verdade, o bonde confiou Quando solta a verdade, o nosso bonde se incorpora O bonde do corte hoje, bota o lado a pra fora Fora, 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 fora Aê, Mero! Aê, Magrila! Pô, um bonde do corte hoje Chegou lá pra ver, bota ele 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 Olha quem chegou P.P. Silete mais Olha quem chegou, vê, 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 se vai Olha quando a melô do espalha Ninguém encaradão, nós somos o Terno e Brindu, as faltas do peão Sem rosto, tá trânsito e ninguém encaradão Nós somos o Terno e Brindu, as faltas do peão Aê, rosa, alô Vardim, alô Clóvis, alô Chulapa, David, Cocão, Dura, Chiquinha, Alex, demorou chateau Aê, cumpadre, vamos puxar o bonde Aê, cumpadre, vamos puxar o bonde Errou no cabelo, ninguém explicou Nos estamos lutando em brinco mais pouco do flâil Aê Rocha, alô Baguinho, alô Clóvis, alô Chulapa, David Cocão Gura, Chiqui Alec, demorou chanchão, aê compadre, vou puxar o bode. A união formou, o bonde fortaleceu, juramento para Pedro, a vida. A união formou, o bonde fortaleceu, juramento para Pedro, a vida em morro da Deus. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. A união formou, o bonde fortaleceu, juramento para Pedro, a vida em morro da Deus. A união formou, o bonde fortaleceu, juramento para Pedro, a vida em morro da Deus. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Arão, aloca, liberada a linha, formou com a mesquita o campo e a capelinha. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau